Dúvida, né pessoal? O Instituto Federal do Paraná é da Rede Federal de Ensino do Governo Federal. Sim, está entre as cinco instituições federais de ensino do país e o Morama é contemplado com um campus que está na nossa região há cinco anos. Lá dentro, os cursos são gratuitos, pessoal. Vocês vão estudar sem custo algum. Inclusive, vocês podem receber algumas bolsas de incentivo, como auxílio transporte, auxílio alimentação e incentivo à pesquisa. Esse é um diferencial muito bacana que nós temos lá dentro. Você falando disso aí, tem uma menina, Santos Meralda, que estava ouvindo aquela outra vez, ela fez o curso, já está ganhando dinheiro com o curso de profissional que vocês ensinaram para ela. Com certeza. Que bom, né, Elidio? É, gente, quando aparece coisa de graça assim, no caso aqui do Instituto Federal da Educação, que é um órgão do Ministério da Educação, vocês abracem, aproveitem, são oportunidades ímpares, que não é todo dia que aparece esse tipo de oportunidade. Então, são cursos gratuitos, cursos profissionalizantes. O Instituto é um Instituto que só tem técnicos de alta capacidade profissional. E outra coisa de graça, que me desculpe, as outras entidades aí que trabalham com cursos, que recebem, mas cobram para fazer. Sim. Eu não vou citar para não personalizar, mas tem muitas entidades aí que o que eles fazem? Eles fazem, querem divulgação até gratuita, mas a pessoa vai lá fazer qualquer curso, qualquer treinamento, tem que pagar. Tem que pagar, certo. Sendo que aquilo já foi pago. Pois é. Porque aquilo já faz parte do sistema, né, já foi pago. E nós pagamos tantos tributos nesse país. Já pagamos tantos tributos. Então, olha, vamos aproveitar um pouco e vamos reaproveitar essa oportunidade. Quais cursos, professores? Pessoal, vamos lá então. O Instituto, inclusive, é uma escola que atua de uma forma um pouquinho diferente, porque nós vamos desde o ensino médio para atender aqueles adolescentes que estão aí saindo do nono ano. Então, eu vou começar por aí. Você que está aí em casa, você que tem filho em idade escolar, que está terminando o nono ano, antiga oitava série, agora nono ano, está saindo do ensino fundamental, está indo para o ensino médio, o Instituto disponibiliza para você três opções de curso no ensino médio. Ou seja, quem faz o ensino médio integrado no Instituto vai sair com um diploma que vai te habilitar de duas formas. Você vai cumprir todo o ensino regular do ensino médio, que é referente ao primeiro, segundo e terceirão, que o pessoal já bem conhece. A diferença é que no Instituto nossos ensinos médios duram quatro anos. Por que quatro anos? Eles são integrados a cursos técnicos, ou seja, o adolescente sai dali e já é encaminhado para o mercado de trabalho com uma formação técnica. Quais são as opções que temos? Ensino médio integrado a técnico em química. Você já sai para poder atuar no mercado relacionado na área química, na área industrial. Você vai ter disciplinas específicas da área técnica dentro desse curso. Nós temos a novidade para 2016, uma área que o Moarama já é muito desenvolvida, funciona bem, que são as edificações. Você aí, adolescente, está indo para o ensino médio, quer estudar no ensino médio bacana, com professores bons, estrutura interessante, com a oportunidade de receber bolsas para estudar, pessoal. Isso aí é uma vantagem que só o Instituto Federal faz para vocês, viu? Vocês estudam, vocês têm a opção, você aí que talvez tenha uma dificuldade de renda, você que não sabe como vai se locomover, você tem a opção de solicitar essas bolsas assim que você passa o nosso processo seletivo. Você vai receber auxílio transporte, você pode receber auxílio de incentivo à pesquisa, inclusive você consegue auxílio na sua alimentação. Então não tem desculpa para dizer que não tem porquê não vir para o Instituto Federal, está aí. Então, segunda opção, integrado em edificações. Depois, curso técnico integrado ao ensino médio em informática. Informática. E com diferencial, nosso técnico integrado em informática, ele não forma apenas um técnico de manutenção de computadores. Ali o aluno vai estudar programação, desenvolvimento de sistemas, software também, hardware, enfim. Ele vai sair um profissional altamente habilitado na área da informática. E eu estou falando isso para vocês, adolescentes aí, na faixa de 14, 15 anos, que estão saindo do nono ano, estão pensando para onde ir cursar ensino médio. Em vez, talvez, de você pagar uma escola, claro, que as escolas particulares têm também uma qualidade muito grande, e estamos aqui parceiros. O Instituto é parceiro de toda a instituição de ensino na cidade, o Instituto Federal quer ser parceiro. Mas pense um pouquinho. Talvez, em vez de você dar um investimento alto no seu ensino médio, que tal vir para o Instituto Federal, cursar gratuitamente um curso bacana, com professores altamente qualificados, uma boa parte dos nossos corpos docentes são formados de doutores, especialistas, mestres, todos têm, devidamente, uma qualificação bem interessante. Então, três opções de curso técnico integrado ao ensino médio para estes adolescentes. Esse é o primeiro público que eu quero reforçar nesta manhã. Sacode teu filho aí na cama. Pai, mãe, fala, ó, tô vindo aqui, vai estudar no Instituto Federal. As inscrições vão até 20 de outubro. E quantas vagas tem? Nós temos 40 vagas por turma, ok? Então, cada turma que eu tô citando vai abrir 40 vagas. 40 vagas. Então, nós temos aqui seis cursos a serem ofertados, com 40 vagas para cada um. Vamos lá. Falei do integrado, é o ensino médio. Segunda opção de curso. O Instituto tem esse diferencial, pessoal. Ele atende desde o ensino médio ao ensino superior, inclusive pós-graduação, podendo até ofertar na cidade mestrados e doutorados no futuro. No momento, além do ensino médio, nós temos o curso superior de licenciatura em ciências biológicas. Esse já é para quem quer ensino superior. O requisito mínimo é você ter o ensino médio já concluído, terminado, seu ensino médio. E aí você pode optar em fazer o processo seletivo para cursar licenciatura em ciências biológicas. Ou seja, você será um professor de biologia também, fora todas as habilitações que o curso vai te oferecer. Então, venha cursar uma licenciatura interessante. Nosso laboratório de biologia. E aí eu defendo e assino embaixo. É o melhor laboratório de biologia da região noroeste. Nem digo de humorama. Ele é um laboratório equipado com mais de 40 microscópios individualmente, um por aluno. Nós temos várias formas de ensino ali dentro diferentes. Nós temos bonecos para estudo do corpo humano que são altamente... Muito bom. É bacana mesmo o produto que a gente tem lá dentro. Enfim, os laboratórios, sala de aula, todos climatizados, com ar-condicionado, com acompanhamento de técnicos, manuseio dos equipamentos, enfim. Falei de laboratório de biologia, nós temos laboratório para cada área que a gente está citando aqui. Como, por exemplo, há laboratório na área de edificações, na área de hidráulica, na área de elétrica. Há laboratório na área de química. São vários. Muito grande o laboratório também. Então, está aí, ó. Dica. Superior em licenciatura em ciências biológicas. Depois, a terceira opção, que também é um grande foco no Instituto Federal, são cursos técnicos. Cursos técnicos, é Léo, é aquele que visa formar o profissional que vai sair dali de dentro pronto para atuar no mercado. Pronto para atuar no mercado. No mercado. Você que está na dúvida, e vou falar daqui a pouco das durações, né? O curso de ciências biológicas, por ser um curso superior de licenciatura, ele dura quatro anos. Ok? Cada curso do ensino médio, para os adolescentes que a gente também citou, duram quatro anos. Sim. Diferente do curso técnico. O curso técnico, no caso, vou falar primeiro do curso técnico em agronegócio. Ele tem duração de dois anos. Então, você que está aí, pensando em o que fazer para conseguir espaço no mercado de trabalho. O pessoal reclama tanto desemprego, né? Ainda mais nessa situação que nós estamos aí, de economia, de política. Mas que não se classificam. Mas não se qualificam. Qualificam. Essa é a questão. Não adianta eu ficar em casa reclamando desemprego, sabendo que eu tenho uma escola na cidade que me oferece, inclusive, ensino gratuito, e não ir atrás de me aperfeiçoar. Então, que tal você vir fazer um curso técnico em agronegócio, que dura dois anos apenas? Todos são gratuitos, pessoal. Reforço, com possibilidade de bolsas de incentivo, para que você permaneça estudando conosco. Mas na área de móveis também, que é muito importante. Vamos lá. Então, nós temos agronegócio e design de móveis, tá? A área de móveis, hein? Lembrando que, pessoal, os cursos técnicos e a licenciatura, eles acontecem à noite, tá bom? São todos os dias, das sete às dez e meia, noturno. Os cursos do ensino médio acontecem de manhã. De manhã. Horário escolar de manhã, tá bom? O curso técnico em agronegócio é aquele para quem quer trabalhar com a gestão do agronegócio. Você vai entender mercado financeiro, você vai estudar a economia do agronegócio, contabilidade, administração de propriedades rurais. Você pode atuar em agroindústria cooperativa, agricultura familiar, enfim. O foco do curso é gestão financeira no agronegócio. E também temos técnico em design de móveis. Sabemos que o Morano é um polo moveleiro e o curso tá aqui pra somar. Você vai aprender a projetar todo o ambiente de uma casa com ergonomia, com conforto. No comércio também. No comércio também, tanto empresarial quanto residencial. E ali dentro você tem laboratório de maquetaria. Ali dentro nós temos serras, nós temos formas e desenhos diferentes pra ensinar. Nem quem não viu isso na teoria, vai na prática também. Uma grande diferença do curso técnico é te levar a ter uma prática bem orientada, pra que você entenda como que as coisas funcionam. Então, o recado, nessa manhã é esse, pessoal. O instituto tá aí na cidade. As inscrições podem ser feitas, ok? Até o dia 20 de outubro. Então nós temos aí mais alguns dias pra que vocês façam a sua inscrição. Essa inscrição tem um valor de 60 reais, pessoal. Que seria o único investimento que você precisa desembolsar na intenção de fazer o processo seletivo. São 60 reais de taxa de inscrição depois de você sendo aprovado. O curso é gratuito e é assim que você vai estudar. A prova acontece no dia 29 de novembro. E pra que você faça a inscrição, é só acessar o site www.ifpr.edu.br www.ifpr.edu.br Ali você vai encontrar uma aba bem grande, faça a sua inscrição. É rápido, é prático, preencheu. Sai um boleto, 60 reais, paga. Quem já fez a inscrição, pessoal, corre na lotérica terça-feira, paga o seu boleto. Porque se você não pagar até dia 20, você não vai ter direito de fazer a prova. Então aproveita a oportunidade que nós estamos aqui levando pra vocês nessa manhã. E o telefone, que há? O telefone é 3361-6201. Qualquer dúvida, liguem a qualquer momento. Inclusive você que às vezes não tem acesso a computador, tem dificuldade de internet, vai lá no instituto. Nós fazemos a sua inscrição no instituto. Nossos técnicos da secretaria fazem a inscrição, você já sai dali. Qual que é o endereço pra eles ir lá? Abertado. O Instituto Federal tá aqui, moramos na saída pra Guaíra, na PR-323, quilômetro 10. Fica bem ao ladinho ali de indústrias já conhecidas na cidade, ali, né? Naquela região ali tem posto de gasolina, tem indústria de grãos. Fica do lado da Minerfós. Do ladinho. A entrada é a mesma, tá bom? Então, você que já conhece a cidade, saindo pra Guaíra ali, logo no início do curvão, que vai ali, sentido Guaíra. Do ladinho, é bem próximo, não é muito distante, não. É ali que fica o instituto. Vem conhecer o campus. O campus é grande, é bonito, é bem equipado. Tem um bloco novo que vai ser iniciado as atividades em 2016 e estamos crescendo. A intenção é cada vez termos mais cursos pra ofertar pra comunidade de moramento. Quem tá ouvindo pode ser um grande profissional nessas áreas. E é federal. E ganhar muito dinheiro, né, Nítio? É público, é federal, é de qualidade e venha pro Instituto Federal do Paraná. Fica aí o nosso convite. Que é de graça e tem bolsa, tem incentivo. Vem estudar recebendo, não pagando. Ah, e sim, obrigado, professor Tiago. Eu que agradeço o espaço. Parabéns pelo seu trabalho também. José Léo, estamos aí, né. Abraço pra todos que estão em casa. E eu aproveito o espacinho final que é aniversário do meu pai. Eu quero mandar um abraço pra ele. Como é que é o nome do pai? Seu Celso. Seu Celso tá lá em casa. Seu Celso, parabéns, seu Celso. Tá me esperando ali pra fazer o almoço, então eu tô indo pra lá. Abraço, meu pai. Mas vai ter churrasco? Vai ter churrasco? Depois da dica do Elidio, nós vamos tirar a gordura e tomar suco. Tem que fazer isso. Tomar suco. E natural, né. Natural. Natural, né. Natural. Gente, obrigado pelo espaço. Obrigado você. O Instituto Federal agradece. É imenso. Tá aí o professor Tiago. Nós vamos trazer agora a música pra você. Mas vai reforçando aí, né, Elidio. Inscrições aí para a corrida noturna. Noturna de Guarama, né. Pra ganhar o kit completo. Isso. É só entrar e acessar. Isso. Pode fazer pessoalmente também, Elidio. Não, só na internet. Pessoalmente... Não, não. Só na internet. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, liga aqui na rádio. Ou no jornal. 3623-1005, fala com a Ana Paula. A Ana Paula aqui na rádio que vai prestar essas informações. Que a dificuldade que você tiver, liga na rádio. 3623-1005. A gente vai centralizar as informações aqui na rádio. E mais ou menos assim, você tem uma média mais ou menos de quantas pessoas vão participar? A média, a projeção nossa é de 1.500 a 2.000 pessoas. Que maravilha, né. É. É uma festa, né, Zé? Uma festa bonita. Festa com banda, com show. Quem quiser andar também, pode andar. Com mulher bonita, com pessoas bonitas. Aí, vai ter mulher bonita? Claro. Não pode faltar, né, Velzinho? Não pode faltar. Não pode faltar mulher bonita, né? Tem homem feio, vai ter homem feio. A gente está trabalhando em todas as academias de ginástica de Moarama. Aí, ó. Todas as clínicas de fisioterapia, as escolas de dança. Vai ter médicos também. Tem escola de dança em Moarama, que as pessoas vão dançar lá. Vai ser todo um aparato festivo, né? Antes, durante e depois da corrida. Beleza. Então, está aí. Tá? O trajeto vai centralizar tudo na Praça Santos Dumont. O trajeto tem de 5 km de 10. De 5 é uma virada. De 10 é duas viradas. Você dá a dupla virada, dá 10 km. E vai sair, vai ser a concentração na Praça Santos Dumont. O percurso é pra São Santos Dumont. Você percorre a Avenida Castelo Branco. Vai lá no semáforo próximo ao Poço Tamuio ali, o Jornal Morando dos Trados. Pega a Avenida Tiradentes. Encontra lá o Campos 3, a Unipar. Pega a Avenida Londrina, de lá. Vai até a Praça Arthur Thomas. Desce a Avenida Paraná e encontra de novo na Praça Santos Dumont. Onde vai ser também a concentração de chegada. De chegada. Então, a gente espera que todos participem. Passem daqui pra frente a cuidar mais da saúde. Pra gente ter um moramento mais saudável do que é hoje. Tá certo.